Se liga aí no bug do FIFA O tempo correndo E não acontece nada O tempo está correndo ali Olha só que loucura O tempo está correndo lá Para não dar zoom E aí Vamos FIFA O tempo está correndo Vai acabar o primeiro tempo Não resolveram nada Essa aí Esportes aí está Tu vê que um tempo atrás Aí eles tiraram Mas você está com vários amigos Aí não tem mais como Tu pegar e escolher dois times E todo mundo escolhe a posição Ou qualquer Que tinha antigamente Até no Pro Evolution Eles tiraram Não tem quanto Tipo duplinha assim Só se Acontecer por acaso Vai acabar o primeiro tempo E não aconteceu nada Ainda deu dois Já cresce O juiz é exigente Caralho Batman Vamos ver se vai voltar O segundo tempo Normal Aí agora voltou Coisa linda Olha que dedeiro Coisa linda Coisa linda